Com muita alegria e satisfação, anunciamos a fusão do Pena Carvalho ao Marcelo Tostes Advogados, escritório sabidamente prestador de um excelente trabalho jurídico em nível nacional, e o objetivo é criar sinergia, tornar coisas práticas adotadas e com isso agregar valor ao trabalho já prestado. O objetivo único é entregar ao cliente o melhor serviço jurídico.